O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Na Tua vale, Teu casado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão. No oculto do Seu tabernáculo me esconderá. Por me há sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo a Ti. Tenha também piedade de mim e responde-me. Quando Tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração te disse a Ti. O Teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a Tua face. Não rejeite ao Teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o Teu coração. Espera, pois, no Senhor. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Saileis o Espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Não tenha inveja dos homens malignos, nem deseja estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios fala maliciosamente. Com a sabedoria, tu edifica a casa, e com a inteligência, ela se firma. E pelo conhecimento, se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes, tu fará a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos, o chamarão. O pensamento do tolo é pecado e é abominável aos homens do escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livre os que estão destinados à morte e os que são levados para matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel que é doce ao teu paladar. Tal serão o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assole a sua câmara, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição. E a ruína deles, quem a conhecerá? Também esses são provérbios sábios. Ter respeito à pessoa no juízo não é bom. O que disser ao ímpio justo é, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícia, e sobre eles virá a benção do bem. Beija com os lábios, o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e a pronta no campo. Então edifica tua casa. Não seja testemunha sem causa contra o seu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não diga como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que todo estava cheio de cargos, e a sua superfície coberta de ortigas, e a sua parede de pedras estava derribada. O que tenho eu visto, eu considerei, e vendo, recebi instrução. um pouco de sono, adormecendo um pouco, e cruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu coração se muda. Eu digo, observai o mandamento do rei, e este em consideração para o consulamento de Deus. Não te apresse a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração dos sábios discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há um tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e como há de suceder, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito. Nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta beleza, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíram do lugar santo, foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Voltei e me vi debaixo do sol que não é do ligeiro a carreira, nem dos valentes a beleza, nem tampouco os do sábio pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. que também o homem não conhece o seu tempo como os peixes que se pesquem com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou e levantou contra elas grandes tranqueiras e vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu melhor a sabedoria do que a força ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvida mais do que o clamor do que o que domina sobre os tolos. Lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o achará que parte com sete e ainda até com oito porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias derrama a chuva sobre a terra e caindo a árvore para o sul ou para o norte no lugar em que a árvore cair ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento nem como se formam os ossos no vento da que está grávida assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia tua semente e a tarde não retires a tua mão porque tu não sabes qual prosperará se esta se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave a luz e agradável é os olhos ver o sol mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar também deve lembrar dos dias das trevas porque é um de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais vim dizer não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas retornem a vir as nuvens depois da chuva no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela e as duas portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído na moedura e se levantarem a voz das aves e todas as vozes o canto se baixarem como também quando temerem o que está no alto e houver espanto no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite porque o homem se vai a sua eterna casa e os planteadores andarão rodeando pela praça antes que se quebra a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço e ao pó volta a terra como era e o espírito volta a Deus que o deu vaidade de vaidade diz o pregador tudo é vaidade e quanto mais sábio foi o pregador tanto mais sabedoria o povo ensinou e atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios procurou o pregador achar palavras agradáveis e o escrito e a retidão palavras de verdade as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação que nos foram dados pelo único pastor ter tudo o que se tem ouvido o fim é reme a Deus e guarde os seus mandamentos porque esse é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto quer seja bom quer seja mal então morou Ana e disse o meu coração o meu coração exulta o Senhor o meu poder está exaltado no Senhor a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos por quanto me alegro na tua salvação não há santo como é o Senhor porque não há outro fora de ti e rocha nenhuma há como nosso Deus não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas nem saiam com essas árvores da vossa boca porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por eles são as obras pesadas na balança o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram singidos de força os fartos se alugaram por pão e cessaram sua mente até a estéreo teve sete filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu o Senhor é que tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela o Senhor empobrece e enriquece abaixa e também exalta levanta o pobre do pó e desde o esterco exalto nesse estado para o fazer assentar entre os príncipes para o fazer herdar o trono de glória porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo os pés dos seus santos guardará porém os ímpios ficarão mudos nas trevas porque o homem não prevalecerá pela força os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus trovejará sobre eles o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido ouvi Senhor a tua palavra e temi aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos no meio dos anos a notifica na ira lembra-te da misericórdia Deus veio de Tema e o santo do monte de Paran a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor e o seu resplendor era como a luz raios brilhantes saiam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés parou emitiu a terra olhou e separou as nações e os montes perpétuos foram esmiuçados os zoteiros eternos se encurvaram o andar eterno é seu vi as tendas de Cusam em aflição as cortinas da terra de Midian tremiam a casa contra os rios Senhor que está erado quantos ribeiros foi a tua ira ou quanto o mar foi o teu furor para que andasse montado sobre os teus cavalos sobre os teus carros de salvação descoberto e se fez o teu ar os juramentos feitos às tribos foram a palavra segura defendeste a terra com rios os montes te viram e tremeram a inundação das águas passou deu abismo a sua voz levantou as suas mãos ao alto sol e a lua pararam nas suas moradas andaram à luz das tuas flechas ao esplendor do relâmpago da tua lança com indignação marchaste pela terra com ira trilhaste as nações tu saíste para salvamento do teu povo para salvamento do teu ungido tu feriste a cabeça da casa do ímpio descobrindo o fundamento até o pescoço tu abriste com seus próprios casados a cabeça dos seus guerreiros e eles me acometeram tempestuosos para me espalharem alegravam-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo tu com os teus cavalos marchaste pelo mar pela massa de grandes águas ouvindo eu meu ventre se comoveu a sua voz tremeram os meus lábios entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim descanse eu no dia da angústia quando ele vier contra o povo que nos destruíra porquanto ainda que a figueira não floresça nem haja frutos senavide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas todavia me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação Jeová o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento agora sente os teus lombos como um homem e pergunta a quem e tu responde-me onde estava tu quando eu fundava a terra faz-me saber se tens inteligência quem lhe pôs as medidas se tu os sabes ou quem estendeu sobre ela o cordel sobre quem estão fundadas as suas vases ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedor quando passei sobre ele o meu decreto ele pus portas e ferrulhos e disse até que virás e não mais adiante e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas ou desde os teus dias deste hora de madrugada ou mostraste a alva o seu lugar para que acarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela tudo se transforma como barro sobre o selo e se põe como vestido e dos ímpios se desvia sua luz e o braço altivo se quebranta ou entraste tu até as origens do mar ou passeaste no mais profundo do abismo ou descobriram se teias portas da morte ou viste as portas da sombra da morte ou como teu entendimento chegaste à largura da terra faz-me saber se sabe tudo isso onde está o caminho da morada da luz e quanto as trevas onde está o seu lugar para que as traga os seus limites e para que saibas as veredas da sua casa de certo tu sabes porque já então eras nascido e porque é grande o número dos seus dias ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da Saraiva que eu retenha o teu tempo da angústia até o dia da beleza e da guerra onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente para afartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva a sua porventura tem pai ou quem gera as gotas do orvalho de que ventre procede o gelo e quem gera as readas do céu como debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha ou poderá tu ajuntar as delícias das sete estrelas ou soltar os atilhos do orion ou produzir as constelação a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos saiba tuas ordenanças dos céus ou pode dispor do domínio deles sobre a terra ou pode levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra ou ordenará os raios que saiam e te digam eis-nos aqui quem pôs a sabedoria no íntimo ou quem a mente deu entendimento quem numerará as nuvens pela sabedoria ou os outros do céu quem os abaixará quando se funde o pó numa massa e se pega os torrões uns aos outros porventura caçará tu presa para a leoa ou satisfará a fome dos filhos dos leões quando se agacham nos covis e estão espreitas nas covas quem prepara para os corvos o seu alimento quando seus pintainhos gritam adeus e anda vagando por não terem o que comer sabe tu o tempo em que as cabras montesas tinham os filhos ou considerasse as dores das servas contará os meses que cumprem os sábios o tempo do seu par bate alegre as asas avestruz que tem penas de cegonha ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó e se esquece de que algum pé os pode pisar ou de que pode calcá-los os animais do campo endurece para com seus filhos como se não fossem seus de balde é seu trabalho por quanto está sem temor porque Deus a privou de sabedoria e não lhe repartiu o entendimento ou voa o gavião pela tua inteligência estendendo as suas asas para o sul ou se remonta a água ao seu mandado e põe no alto seu ninho nas penhas moras e habita no cume das penhas e nos lugares seguros dali descobre a presa seus olhos à vista de longe louvarei o Senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor os mansos ouvirão e se alegrarão engrandecerá o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei o Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficarão confundidos clamou esse pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai ver de que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao Senhor vós e seus santos pois não tem falta alguma aqueles que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta vinde meninos ouve-me eu vos ensinarei o temor do Senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda a sua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos apentam o seu clamor a face do Senhor está com os que fazem o mal para desraigar da terra a memória deles o justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os conflitos de espírito muitas são as aflições do justo mas o Senhor livra de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que aborrecem os justos serão punidos o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam serão condenados o meu coração fervo com palavras boas fala do que tenho feito no tocante ao rei a minha língua é a pena de um destre escritor tu és mais formoso do que os filhos dos homens a graça se derramou em teus lábios por isso Deus te abençoou para sempre cinja tua espada a coxa ao valente com a tua glória e a tua majestade e nesse teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade e da mansidão e da justiça e a tua destra te ensinará coisas terríveis as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei e por elas os povos cairão debaixo de ti o teu trono a Deus é eterno e perpétuo o centro do teu reino é um centro de equidade tu amas a justiça e aborreste a impiedade por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros todos os teus vestidos cheiram a mirra a lojas e a caça desde os palácios de marfim de onde te alegram as filhas do rei estavam entre as tuas ilustres donzelas a tua direita estava a rainha ornada de finismo ou de ofir ouve filha e olha inclina os teus ouvidos esquece do teu povo e da casa do teu pai então o rei se afeiçoará a tua formosura pois ele é teu senhor adora e a filha e a filha de tiro estará ali com presentes os ricos do povo suplicarão teu favor a filha do rei é toda ilustre no seu palácio as suas vestes são de ouro tecido levarão ao rei com vestidos bordados as virgens que a acompanham atrarão a ti com alegria e regozijos serão trazidas elas entrarão no palácio do rei em lugar de teus pais serão os teus filhos que fará príncipe sobre toda a terra farei lembrar do teu nome de geração em geração pelo que os povos te louvarão eternamente aplaudi com as mãos todos os povos cantai a deus com voz de triunfo porque o senhor altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra ele nos submeterá aos povos e por as nações debaixo dos nossos pés escolherá para nós a nossa herança a glória de jacó a quem amou Deus subiu com júbilo o senhor subiu ao som da trombeta cantai louvores a deus cantai louvores cantai louvores ao nosso rei cantai louvores pois deus é rei de toda a terra cantai louvores com inteligência deus reina sobre as nações deus se assenta sobre o trono da sua santidade os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do deus e abraão porque os escudos da terra são de deus ele está muito elevado grande é o senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso deus no seu monte santo formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de seão sobre os lados do norte a cidade do grande rei deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio porque eis que os reis se ajuntaram eles passaram juntos viram-no e ficaram maravilhados ficaram assombrados e se apressaram em fugir tremor ali os tomou e dores como de parturiente tu que quebras as naus de tárce com o vento oriental como o ouvimos assim ouvimos na cidade do senhor dos exércitos na cidade do nosso deus deus a confirmará para sempre lembramos ó deus da tua benignidade no meio do teu tempo segundo é o teu nome ó deus assim é o teu louvor até os fins da terra a tua mão direita está cheia de justiça alegre-se o monte de seão alegrem-se as filhas de judá por causa dos teus juízos rodeai-se seão cercaia contai as suas torres notai bem os seus antemuros observai os seus palácios para que tudo narreis a geração seguinte porque esse deus é o nosso deus para sempre ele será nosso guia até a morte ouve isto vós todos os povos inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo quer humildes quer grandes tanto rico como pobres a minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será do entendimento inclinarei meus ouvidos a uma parábola decifrarei o meu enigma na harpa porque temerei eu nos dias maus quando me cercar a iniquidade dos que me armam seladas aquele que confia nas suas fazendas e se gloria na multidão das suas riquezas nenhum deles de modo algum pode remir a sermão ou dar a deus o resgate dele pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes por isso tão pouco viverá para sempre ou deixará de ver corrupção porque vê que os sábios morrem que perecem igualmente o louco e o bruto e deixam a outros os seus bens o seu pensamento inferior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão as suas terras seus próprios nomes todavia o homem que está em honra não permanece antes é como os animais que perecem este caminho deles é a sua loucura contudo a sua posteridade aprova suas palavras como ovelhas são enterrados a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã e a sua formosura na sepultura se consumirá por não ter mais onde more mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura pois me receberá não temas quando alguém se engrandece porque quando morrer nada levará consigo nem a sua glória o acompanhará ainda que na sua vida ele bendize a sua alma e os homens te lovem quando fazes bem a ti mesmo irá para a geração de seus pais eles nunca verão a luz o homem o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus há tempo de nascer e tempo e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derribar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir tempo de plantear e tempo de saltar tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de deitar fora tempo de rasgar e tempo de cozer tempo de estar calado e tempo de falar tempo de amar e tempo de aborrecer tempo de guerra e tempo de paz que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir tudo se fez formoso em seu tempo também pôs o mundo no coração deles sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem a sua vida e também que o homem come e beba e goze do bem de todo o seu trabalho isto é dom de Deus eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar isto faz Deus para que haja temor diante dele o que é já foi e o que há de ser também já foi e Deus pede conta do que passou vi mais debaixo do sol no lugar do juízo em piedade e no lugar do justiça em piedade ainda eu disse no meu coração Deus julgará o justo e o ímpio porque há um tempo para todo intento e para toda obra disse eu no meu coração é por causa dos filhos dos homens para que Deus possa prová-los eles possam ver que são em si mesmo como os animais porque o que sucede aos filhos dos homens isso mesmo também sucede aos animais a mesma coisa lhe sucede como morre um assim morre o outro todos têm o mesmo forco e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma porque todos são vaidade todos vão para um lugar todos são pó e tudo ao pó tornarão quem adverte que o forco dos filhos dos homens sobe para cima e que o forco dos animais desce para baixo da terra guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos pois não sabem que fazem mal não te precipite com a tua boca nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra pelo que seja poucas tuas palavras porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras quando a Deus fizer algum voto não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos do que votares pagam melhor é que não votes do que votes e não pagues o proveito da terra é para todos até o rei se serve do campo porque amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro e quem amar abundância nunca se fartará da renda também isto é vaidade melhor é a boa fama do que o melhor aguento e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém melhor ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração melhor é a tristeza do que o risco porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração o coração dos sábios está na casa do luto mas o coração dos tolos na casa da alegria melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo porque qual o criptar dos espinhos debaixo de uma panela tal é o riso do tolo também isto é vaidade verdadeiramente a opressão faz enduidecer até o sábio e a peita corrompe o coração melhor é o fim das coisas do que o princípio delas melhor é o longânimo do que o altivo de coração não te aprestes no teu espírito a irarte porque a ira abriga-se no seio dos tolos nunca digas por que foram os dias passados melhores do que este porque nunca com sabedoria isto perguntarias tão boa é a sabedoria como a herança e dela tira proveito os que veem o sol porque a sabedoria serve de sombra como de sombra serve o dinheiro mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor atenta para a obra de Deus porque quem poderá endireitar o que ele fez torto no dia da prosperidade goza do bem mas nos dias da adversidade considera porque também Deus fez a este em oposição àquele para que o homem nada acha que tenha de vir depois dele tudo isso vem nos dias da minha vaidade há um justo que perece na sua justiça e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade não sejas demasiadamente justo nem demasiadamente sábio porque te destruirias a ti mesmo não seja demasiadamente ímpio nem seja louco porque morrerias fora de tempo bom é que retenha isto e também disso não retire as tuas mãos porque quem teme a Deus escapará de tudo isto a sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez governadores que haja na cidade a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que serão veem porque por ela os antigos alcançaram testemunho pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim pelo qual alcançou testemunho de que era justo dando Deus testemunho de seus dons e por ela depois de morto ainda fala pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradaram a Deus sem fé impossível agradar porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam pela fé até Moé divinamente avisado das coisas que ainda se não viam temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segunda fé pela fé Abraão sendo chamado obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia pela fé vitou na terra da promessa como em terra alheia morando em cabanas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artífice e construtor é Deus pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz a fora da idade por quanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido pelo que também de um e este já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela aonde havia saído teria oportunidade de tornar mas agora desejam uma melhor isto é a celestial pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus porque já lhe preparou uma cidade pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado sim aquele que recebera as promessas ofereceu o seu negento sendo-lhe dito em Isaac será chamado a tua descendência considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar daí também em figura ele o recubrou pela fé Isaac abençoou Jacó e Isaú no tocante as coisas futuras pela fé Jacó próximo da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostando a ponta do seu bordão pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos pela fé Moisés já nascido foi escondido três meses por seus pais porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei pela fé Moisés sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de Faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei porque ficou firme como vendo o invisível pela fé celebrou a Páscoa e as dispersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca o que intentando os egípcios se afogaram pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeado durante sete dias pela fé Raabe a Meritriz não pereceu com os incrédulos acolhendo em paz os espias e que mais direi faltar-me aí o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Gifte e de Davi e de Samuel e dos profetas os quais pela fé venceram o reino praticaram a justiça alcançaram promessas fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram forças na batalha se esforçaram nos eram fugidas os exércitos estranhos as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição e outros experimentaram escânios e açoites e até cadeias e prisões foram aprendejados cerrados tentados mortos ao fio da espada andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras desamparados aflitos e maltratados dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra e todos estes tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos e não tivesse caridade seria como metal que soa ou como sino que tine e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos povos e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade nada disso me aproveitaria a caridade é sofredora é benigna a caridade não é invejosa a caridade não trata com leviandade não se ensobervece não se porta com indecência não busca os seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta a caridade nunca falha mas havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado porque agora vemos por espelho enigma mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanece a fé a esperança e a caridade estas três mas a maior destas é a caridade com a minha voz clamei ao senhor com a minha voz ao senhor supliquei derramei a minha queixa perante a sua face expus-lhe a minha angústia quando meu espírito estava angustiado em mim então conheceste a minha vereda no caminho em que eu andava ocultaram o laço olhei para a minha direita e vi mas não havia quem me conhecesse refúgio me faltou ninguém cuidou da minha alma a ti ao senhor clamei eu disse tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes atende ao meu clamor porque estou muito abatido livre-me dos meus perseguidores porque sou mais forte do que eu tira minha alma da prisão para que love o teu nome os justos me rodearão pois me fizeste bem ó senhor ouve a minha oração inclina os ouvidos as minhas súplicas escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça e não entre em juízo com o teu servo porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente pois o inimigo perseguiu a minha alma abateu-me até o chão fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito pelo que meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado lembre-me dos dias antigos considera todos os teus feitos medito na obra das tuas mãos estendo para ti as minhas mãos a minha alma tem sede de ti como terra sedenta ouve-me depressa ó senhor o meu espírito desfalece não esconda de mim a tua face para que não seja semelhante aos que descem a cova faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã pois em ti confio faz-me saber o caminho que devo seguir porque a ti levanta a minha alma livra-me ó senhor dos meus inimigos porque em ti é que eu me refugio ensina-me a fazer a tua vontade pois és o meu Deus guia-me o teu bom espírito por terra plana vivifica-me ó senhor por amor no teu nome por amor da tua justiça tira a minha alma da angústia e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos que angustiam a minha alma pois sou teu servo bendito seja o senhor minha rocha que adestra as minhas mãos para a beleza e os meus dedos para a guerra benignidade minha e fortaleza minha alto retiro meu e meu libertador és tu escudo meu em quem eu confio e que me sujeita ao meu povo senhor que é o homem para que eu conheças e o filho do homem para que eu estimes o homem é semelhante a vaidade os seus dias são como a sombra que passa abaixa ó senhor os teus céus e desce toca os montes e fumegarão vibra os teus raios e discípulos envia as tuas flechas e desbarata e desbarata-os estende as tuas mãos desde o alto livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos cuja boca fala vaidade e cuja mão direita e a destra da falsidade a ti ó Deus cantarei um cântico novo com o saltério e com o instrumento de dez cordas te cantarei louvores é ele que dá vitória aos reis e que livra Davi seu servo da espada maligna livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas como coluna de um palácio para que as nossas despensas se encha de todo o provimento para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho para que não haja nem assalto nem saída nem clamores em nossas ruas bem-aventurado o povo a quem assim sucede bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor e eu te exaltarei ó Deus rei meu e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos grande é o Senhor e muito digno de louvor e a sua grandeza inescrutável uma geração louvorá tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas e se falará da força dos seus feitos terríveis e contarei a tua grandeza publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça piedoso e benigno é o Senhor sofredor e de grande misericórdia o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras todas as tuas obras te louvarão ao Senhor e os teus santos te bendirão falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino o teu reino é um reino eterno o teu domínio estende-se a todas as gerações o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dá o seu mantimento a seu tempo abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade ele cumprirá o desejo dos que o temem ouvirá o seu clamor e o salvará o Senhor guarda todos os que amam mas todos os ímpios serão destruídos a minha boca entoará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre o Senhor e o Senhor O que é isso?